Nessa noite obscura, trazemos três relatos assustadores. O primeiro é sobre uma mulher que teve seu apartamento novo invadido por um espírito desfigurado. O segundo relato é sobre uma aparição sobrenatural que aterrorizava um quartel do exército, uma entidade que surgiu depois de um trágico acidente com um soldado. O terceiro e último relato é sobre uma filha que conviveu com uma mãe que se comunicava com espíritos, infelizmente trazendo várias consequências trágicas no processo. Permita-se por alguns minutos ser cativado por esses relatos assustadores. O Espírito Desfigurado Olá, boa noite. O relato que trago hoje é sobre uma série de eventos misteriosos que tem assombrado minha amiga em seu novo apartamento. Ela me procurou recentemente, aflita e com medo, alegando que estava sendo observada dentro de seu próprio lar. O apartamento é novo e ela é a primeira moradora. Mora ela e seu filho. O sinal de algo em comum começaram com sensações ruins e a constante sensação de estar sendo observada. Às vezes, ela via vultos passando pela visão periférica. Intrigada, ela me pediu para dar uma passada em seu apartamento e verificar se também sentia ou via algo estranho. Decidi, então, atender ao seu pedido e fui ao apartamento. Ao chegar lá, senti uma presença estranha e a atmosfera estava pesada. Iniciamos orações e cânticos na tentativa de afastar qualquer energia negativa. Surpreendentemente, a presença parecia reagir às nossas preces, o que assustou ainda mais a minha amiga. Ela decidiu descer para o hall do prédio, enquanto eu ficava sozinha, para tentar entender a situação. Após me concentrar no silêncio do apartamento e proferir uns cânticos, foi então que tive uma visão. Foi como um sonho. Um jovem rapaz de aproximadamente 25 anos, com o rosto desfigurado devido a um acidente fatal de moto, Ele me disse que havia acompanhado minha amiga. Ele morreu bem perto dali e ficou no lugar do acidente por uns dias, até que viu minha amiga. Ele se sentia atraído por ela, pois ambos compartilhavam uma afinidade incomum. Ele sentia que ela estava em uma profunda solidão, assim como ele se sentia. E por essa afinidade triste, acabou seguindo ela. Conversando com ele, descobri que ele estava preso no apartamento, incapaz de sair, e também estava só. Pois não conseguia encontrar o amigo, que também faleceu no acidente. Minha amiga não percebia, mas ela possuía uma tendência mediúnica, que a permitia se conectar a ele. Esse fato a tornava mais suscetível à sua presença, mesmo que de grau leve. Apesar do temor inicial, compreendi que ele não tinha intenções malignas, pois ele apenas estava se sentindo tão sozinho quanto ela. Decidi contar tudo à minha amiga, que agora não quer mais ficar no apartamento. No entanto, estou insistindo para que ela continue fazendo orações e preces, pois acredito que, com a ajuda espiritual, esse espírito possa encontrar o caminho para seguir adiante. Agora, estamos determinadas a ajudá-lo, pois acreditamos que, com nossa força, ele encontrará a paz e deixará o apartamento para seguir sua jornada. Com o tempo, as sensações estranhas no apartamento começaram a sumir. Ainda não resolvemos totalmente, mas está tendo melhoras. Espero que ele consiga logo encontrar o seu caminho. Eu achei esse relato bem interessante, porque ele sai daquele típico relato, onde os fantasmas ficam aparecendo apenas em casas abandonadas, ou cenários de crimes e de ondas. Mesmo esse espírito não sendo algo ruim, essa história desperta um novo medo, já que, mesmo você comprando um apartamento novo que ninguém morou, ele pode, ainda assim, acabar vindo com algum brinde espiritual. Já que a mulher atraiu ele com seus pesares e sentimentos iguais, só sei que se estresse atrai fantasmas, então aqui na minha casa deve ter uns 50. Deve estar tudo preso aqui, que eu trago. E na casa de vocês também, hein, gente? Toma cuidado com os sentimentos que vocês levam para a rua aí, povo. Soldado Fantasma Olá, boa noite. O relato que trago hoje foi vivenciado pelo meu pai, enquanto ele servia como soldado no exército. Ele havia acabado de se alistar, e a ronda do quartel ficava sempre com as patentes mais baixas. Ele dizia que os militares em começo de carreira são como burros de carga. Meu pai, mais dois soldados, eram os que faziam as rondas noturnas perto do salão de armas. No dia em que ele estava no serviço, foi convocado para fazer a vigília. Isso aconteceu na década de 50. Meu pai era muito mais jovem. Ele serviu em Fortaleza, em um quartel enorme e cheio de áreas verdes. Naquela época, corria uma história no quartel, de que havia um espírito que já tinha sido visto na entrada da sala de armas. Meu pai não acreditava naquilo. Porém, ele e alguns dos seus colegas foram fazer a ronda da noite. Na primeira ronda, eles passaram em frente à sala de armas e disseram que estava tudo muito escuro, longe do quartel principal. Mas não sentiam nada estranho. Na segunda vez, meu pai disse que sentiu uma espécie de calafrio, um arrepio na espinha, algo assim. Porém, achou que fosse apenas a temperatura que estava frio naquele dia. Os outros amigos do meu pai diziam que aquilo não era nada, que era cisma e que aquilo era por causa do tempo. Já na terceira volta, meu pai sentiu algo muito pesado perto do portão da sala de armas. Algo estava estranho ali. Era como se todos eles tivessem os instintos de medo aflorados. Já na quarta, quando se aproximaram do alojamento de armas, viram um homem muito alto na porta, em posição de sentido. E pensaram, ué, de onde esse homem saiu para chegar aqui tão rápido? Meu pai disse que um dos amigos dele gritou, ei, quem é você? O que está fazendo aí? Se apresente agora. Mas ele não respondeu. Eles então se aproximaram do homem alto. Quando chegaram perto o suficiente, viram uma figura bem alta, com a cabeça explodida de um lado, completamente ensanguentada. A aparência dele era extremamente assustadora. Com certeza, sem nenhuma dúvida, se tratava de alguém morto. Não tinha como aquilo ser uma pegadinha, ou algo do tipo. E para piorar a situação, todos os três que estavam lá, viram aquilo. Não foi apenas o meu pai. O homem alto estava calado, olhando para o nada, com uma arma na mão, em posição de vigia. Meu pai disse, que assim que perceberam a situação estranha, todos eles correram. Que não quiseram saber de mais nada, que apenas correram, voltando para o quartel principal. Quando chegaram, o comandante chamou muito a atenção deles, por terem deixado a ronda. Mesmo notando o pavor que eles estavam. Eles contaram o que tinham visto, mas o comandante não acreditou. Achou que era uma conversa fiada, porque simplesmente não queriam terminar de fazer a ronda. Independente das brigas e ordens, os três se negaram a voltar àquele local. O comandante enfurecido foi até o salão de armas. Porém, não viu como eles. Mas chegou a sentir algo estranho também. Aquela atmosfera pesada. E não se sentiu bem em ficar lá. Quando ele voltou, já estava com um semblante bem diferente do homem que tinha saído. Para averiguar o que meu pai e os outros haviam dito. Já de volta, ele contou para eles a seguinte história. Há muitos anos atrás, havia um soldado naquele quartel. Que numa noite de serviço, estava limpando sua arma. E acabou disparando contra a própria cabeça. O comandante falou que tudo foi muito triste. Que aquele soldado era muito querido. E amava demais o que fazia. Amava vigiar e cuidar dos armamentos. O comandante era um homem cético. Mas também admitiu que teve vários calafrios. Quando passava pelo depósito de armamento. Como se sempre tivesse alguém por lá. Nessa mesma noite, meu pai me disse. As pessoas pensam que cemitérios são os lugares onde prevalece a presença dos espíritos. Mas isso é um grande engano. Eles prevalecem em hospitais, quartéis, escolas e até igrejas. São esses os lugares onde mais espíritos permanecem. Pelo menos é o que ele entende sobre esses assuntos. Eles gostam de ficar buscando lembranças do que viveram. Sempre relembrando seus momentos do passado. Buscando de alguma forma algum conforto naquela situação em que se encontram. Esse foi um dos relatos mais diferentes que eu cheguei a achar na internet. Não me recordo, sinceramente, de ter escutado alguma história sobre um soldado fantasma. E olha que eu já li muitos relatos na internet, hein? Porém, é bem dentro da lógica comum dos fantasmas residir nos lugares em que eles gostavam. Talvez seja a forma mais fácil de passar o tempo, né? Aguardando o momento em que eles possam, de alguma forma, partir. E aí, onde vocês gostariam de ficar caso virassem fantasmas? Me vê essa dúvida aqui. Deixem aqui nos comentários qual o local que vocês gostariam de visitar caso virassem fantasmas. Pelo jeito que eu sou, eu acho que eu gostaria de algum museu ou alguma biblioteca muito enorme. Porque eu não gosto de lugares muito barulhentes. Talvez um museu bem interessante, que tenha várias exposições que mudam sempre. Acho que seria legal. Ou alguma cidade no interior. Alguma cidade muito afastada. Com muita floresta e campos e animais. E é um ambiente que eu amo também. Embora eu more no centro de São Paulo. É um ambiente calmo que eu amo realmente. Fantasmas na família. Boa noite. Hoje, vim contar um momento perturbador da minha vida. Eu sempre tive muitos sonhos premonitórios. E um deles ocorreu enquanto minha mãe estava internada. Cochilei no hospital, ao seu lado. E, de repente, vi uma figura assustadora andando pelas paredes do corredor. Essa aparição tinha os dentes à mostra e parecia rir de mim. Um arrepio estranho percorreu minha espinha ao vê-la entrar no quarto da minha mãe. Mas, quando gritei por socorro, ninguém mais a enxergava. Apenas eu. Mais tarde, descobri que esse sonho talvez tenha sido um aviso dos desafios que enfrentaríamos pela frente. No final de novembro de 2010, meu telefone tocou com uma notícia preocupante. Minha mãe estava mal e precisava que eu fosse para casa imediatamente. Ao chegar lá, ela estava agindo de uma forma estranha. Como se algo a estivesse incomodando. Esse foi o início de um verdadeiro inferno em nossa casa. Minha mãe, que sempre foi o alicerce da família, passou a ter surtos, comportamentos incomuns e alegações de que pessoas estranhas estavam dentro de casa. Era evidente que algo muito sobrenatural estava acontecendo. E isso me fez lembrar do episódio no hospital, quando apenas eu via aquela estranha figura. Minha mãe foi submetida a tratamentos psiquiátricos. Mas nada parecia surgir efeito. Ela perdeu totalmente o controle psíquico e a identidade, sendo influenciada pelo que ela dizia por espíritos obsessores, que se comunicavam através dela, confundindo suas ações e pensamentos. Os anos seguintes foram de sofrimentos intensos para ela e para toda a família. Tentamos levá-la a casas espíritas em busca de ajuda, mas os espíritos a rodeavam incessantemente. Durante vários momentos, ela melhorava. Porém, ela era muito forte na mediunidade. E por isso, os espíritos desesperados sempre tentavam de todas as formas usar ela como canal de comunicação. E isso a destruía. A deixava exausta. Em 2013, minha mãe faleceu. Antes disso, ela parecia se despedir de mim em várias conversas estranhas. Como se soubesse que a partida estava próxima. Sua partida foi difícil e dolorosa. E eu me senti órfã mesmo antes da sua morte, testemunhando a deterioração de sua identidade e personalidade, já que não aguentava mais ver coisas que só ela conseguia entender. Durante o luto, fui trabalhar na casa espírita para buscar respostas e entender o que acontecera com ela. Gradualmente, fui me recuperando, mas a dor da perda permaneceu. No entanto, um momento especial e reconfortante ocorreu no dia das mães do ano seguinte. Durante a reunião mediúnica, minha mãe se comunicou comigo, revelando que estava bem e que eu poderia seguir minha vida normalmente. E que o fardo que ela carregou era muito pesado. Mas foi importante para ela passar por todas aquelas experiências em vida que era o destino dela e que agora ela estava em paz e evoluindo espiritualmente. Suas palavras trouxeram-me paz e alívio, mostrando que a vida continua mesmo após a morte. Minha mãe me ensinou lições inestimáveis em vida, mesmo em seus piores momentos. Ela sempre será minha melhor amiga e meu porto seguro. E mesmo diante de tudo o que vivemos, seu amor e ensinamentos permanecem presentes em meu coração. Quem fala aqui não é apenas uma mulher espírita, mas sim uma filha que vivenciou cada momento dessa jornada ao lado da mulher mais forte, amorosa e incrível do mundo. Essa última história foi bem pesada e mostra a realidade de pessoas com religiões bem diferentes. Pelo que podemos ver, independente da sua religião, todos carregam algum tipo de fardo ou lição a ser aprendida com a vida. Mesmo nos momentos mais intensos da vida, todos tentam de certo modo achar respostas em momentos difíceis. E eu espero que vocês realmente tenham gostado, não só desse último, mas de todos os relatos que eu trouxe aqui. Se você tiver algum relato também bem interessante como esses, é só mandar para o e-mail que está aparecendo abaixo. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.